Eu tentei construir um castelo com as pedras que a sua ex-mulher atirava pra mim Eu tentei construir um castelo com as pedras que a sociedade só atirava pra mim Mas eu não sei se eu consigo suportar as pedras que pra mim não param de lançar Por mais que eu tente ser boa, já não basta Pra sociedade eu sempre serei a madrasta Eu sei que vão dizer que eu só cuido dos meus Que eu não consigo dar atenção aos filhos da tua ex Eu sei que vão dizer que eu só cuido dos meus Que eu não consigo dar atenção aos filhos da tua ex Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Vários nomes eu já recebi Bruxa malvada, feiticeira Quando eu queria a amizade delas Diziam que eu não era a mãe delas Diziam que eu não era a mãe delas Diziam que eu não era a mãe delas Eu tô cansado, é difícil Tenho sido julgada por essas rendas do princípio Eles dizem que eu não cuido dos miúdos que fizeste com a tua ex É complicado, é difícil São só crianças, às vezes comportam-se mal Quando grito com os meus filhos pra sociedade é normal Quando faço com os filhos dela dizem que estou a tratar mal Quando não faço nada dizem que não me importo Mas afinal, o que vocês querem que eu faça? Pra entenderem que eu não tenho nada contra essas crianças Dizem que eu separo elas Que dou boa comida pros meus filhos, comida ruim pros filhos dela Eu sou a bruxa, a vilã da história A que ninguém acredita quando conto uma história A que todo mundo culpa quando as crianças aprontam A que todo mundo culpa quando as crianças se magoam Eu sei que eu vou dizer Que eu só cuido dos meus Que eu não consigo dar atenção Aos filhos da tua ex Aos filhos da tua ex Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Eu sei que vão dizer Que eu só cuido dos meus Que eu não consigo dar atenção Aos filhos da tua ex Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Eu sei que vão dizer Que eu só cuido dos meus Que eu não consigo dar atenção Aos filhos da tua ex Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não cuido dos filhos da outra Eu sei que vão dizer Que eu só cuido dos meus Que eu não cuido dos filhos da outra Eu sei que vão dizer Que eu não cuido dos filhos da outra Que eu não posso gostar da outra É assim que eu vou me dizer Que eu não posso gostar da outra Que eu não posso gostar da outra Que eu não posso gostar da outra Eu não posso gostar da outra